Quando iniciou esse ano, eu fiquei pensando o que eu poderia fazer para ajudar mergulhadores no canal do Mergulho. Uma coisa que eu pensava muito era, cara, vamos me criticar demais. Eu falava sobre segurança, 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 segurança. E realmente foi o que aconteceu. Eu recebi muitas críticas por ter falado bastante sobre segurança no mergulho. Nós fizemos uma sequência de 100 vídeos, né? E de lá pra cá nós não paramos de publicar material aqui no canal do Mergulho. Fizemos várias lives, fizemos muitos trabalhos para tentar ajudar mergulhadores no Brasil afora e até fora do país. Porém, algo de melhor aconteceu. Foi que vários mergulhadores, várias pessoas ingressaram num assunto, comentamos muitos assuntos. Nós evoluímos, né? Nós mudamos o nível das informações quanto a peça sobre aquátria no Brasil. Nós falamos de forma bem rasgada. Se tu vacilar, tu morre. Mesmo assim, em 2018, eu contei, mediante os assuntos aí, que eu ouvi nas redes sociais, 18 mortes. É um número aceitável? Não. 18 pais perderam filhos. 18 mães perderam filhos. Esposas, filhos perderam pais. E qual que é o motivo? De onde partiu essa pegada de morrer? Por que que morre? O motivo é um só. Quebra de regra de segurança. Quebrou regra de segurança no Mergulho, a chance de não voltar pra casa é enorme. Eu não me vejo praticando um outro esporte. Eu sou apaixonado pela peça sobre aquática. Porém, eu amo muito a minha vida. Qual que é a minha pegada agora pra 2019? É que desse número, 2019, a gente possa utilizar apenas esse aqui, o zero. Nenhum outro número mais. Nem um, nem o dois, nem o nove. Nem o dezenove, nem o vinte. Apenas o zero. A ideia é zerar a minha meta em 2019. É zerar a quantidade de acidentes no Brasil. A única forma que eu tenho de ajudar, a forma que eu tenho de ajudar, é falando aqui no canal do Mergulho, em minhas redes sociais. Porque a gente vê que há uma expansão muito grande. E você também pode contribuir pra isso. Fazendo um canal no YouTube pra você. Fazendo alguma publicação no seu Facebook, no seu Instagram. E se você não quer gerar conteúdo, você pode compartilhar nossos vídeos. Se em 2018 nós fizemos muita coisa em prol do mergulhador, em prol da segurança no mergulho, em 2019 é aí que nós iremos fazer mesmo. Pra tentar reduzir a zero o número de acidentes. Desde quando eu me conheço por mergulhador, eu não recordo de um ano onde nós tivemos nenhum acidente de mergulho. Vamos zerar esse número. Vamos criar uma comunidade no Facebook com a hashtag não morra mergulhando. Desde artigos, vídeos, fotos, informação, enfim. Do jeito que for preciso a gente levar o conteúdo pra todos os mergulhadores no Brasil, nós vamos levar. Não faça do melhor esporte a maior tragédia da sua vida. Não faça do melhor esporte um problema pra sua família. Você que chegou no canal do mergulho agora em 2018, muito obrigado. Você que já estava no canal do mergulho, muito obrigado. Pra você que comentou nossos vídeos, pra você que curtiu nossos vídeos, pra você que se inscreveu, muito obrigado. Muito obrigado. Esse foi o termômetro que nós estávamos fazendo o trabalho certo. Nós estamos fazendo o trabalho certo. E se em 2018 foi o ano que eu mais aprendi, agora eu vou colocar em prática tudo que eu aprendi nesse 2018. E esses meus 15 anos de mergulho, eu vou colocando pra vocês aqui. Vocês vão aprendendo muitas coisas. Ajudar o máximo de pessoas possível. Aqui no Brasil e em outros países. Tenha um feliz 2019. Boas festas. Que Deus te abençoe. Deus abençoe a sua família. Que tudo venha a correr bem nesse ano. Um próximo ano novo. Vamos entrar num ano de renovação. Tudo vai mudar a partir de agora, certo? Pra melhor, eu espero. Que em 2019 nós possamos, ao fim dar esse 2019, ter vida e saúde. E ter a alegria de bater no peito e falar que nós zeramos a quantidade de acidentes no Brasil em 2019. Não se torne uma estatística. E ajude seu amigo, seu colega, o amigo do grupo a não virar estatística em 2019. Forte abraço. Boas festas. E Deus te abençoe, meu irmão. Tchau.